Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Judas e dessa feita nós iremos fazer a exposição dos versículos 12 a 16 dos versículos 12 a 16 e nós iremos dividir em duas subdivisões a primeira está nos versículos 12, 13 e 16 onde esses falsos mestres usam de hipocrisia deliberada depois a segunda subdivisão os versículos 14 e 15 eles recebem a pena que lhes é devida eles recebem a pena que lhes é devida a punição a última exposição que nós fizemos foi dos versículos 8 a 11 que nós falamos sobre a rebeldia deles sobre a rebeldia deles que eles rejeitam a autoridade e sultam os gloriosos seres celestiais não respeitam e são insubmissos a autoridades humanas e a autoridades espirituais nós também aqui citamos falamos do capítulo versículo 9 quando ele cita o caso de Miguel com Satanás em relação ao corpo de Moisés Miguel era um anjo que tinha autoridade mas ele não ousou repreender Satanás respeitando antes a autoridade que lhe foi dada por Deus então até entre os anjos de Deus tem essa submissão porque Deus é a maior autoridade Deus é o maior poder porque todo poder e toda autoridade emana de Deus depois nós falamos no versículo 10 que esses homens são difamadores eles falam daquilo que não entendem e quanto a tudo que compreendem por instinto natural eles são como animais irracionais e se corrompem nessas coisas depois no versículo 11 ele vai citar 3 exemplos aqui no antigo testamento ele vai falar que esses homens seguem o caminho de Caim Caim invejoso cruel maligno mal perverso e assassino que matou seu irmão esses homens também são gananciosos que é o segundo exemplo assim como Balaão foi e esses homens também são rebeldes assim como Coré na revolta dele contra a liderança de Moisés então Judas está descrevendo o perfil desses homens não tem nenhuma integridade são homens são pilantras são perversos são malignos são maus e eles não estão fora eles estão dentro eles estão dentro e agora nós iremos fazer como eu falei a exposição dos versículos 12 a 16 e a primeira parte aqui que é os versículos 12 13 e 16 esses homens eles usam de hipocrisia deliberada e o que é hipocrisia? é uma pessoa que se passa por aquilo que não é é como um ator você assiste o filme e você vê determinada determinada pessoa ou determinado ator ou atriz exercendo o papel mas ela não é aquilo na vida real ali é o papel que ela está exercendo às vezes na vida real a pessoa é totalmente outra oposta daquilo então é os hipócritas eles põem uma máscara eles põem uma máscara de santidade de integridade tá? de pessoas honestas íntegras mas não são nada daquilo são sepulcros caiados por fora bonito mas por dentro está podre cheira mal e a primeira coisa tá Judas aqui ele vai citar várias coisas né que essas pessoas são as características desses falsos mestres olha o versículo 12 ele começa assim ó esses são como rochas submersas eu agora no final de ano eu moro aqui em São Paulo tá na cidade de Guarulhos eu fui para Ubatuba uma praia famosa aqui no litoral de São Paulo e chegamos estava chovendo e a maré estava muito alta e fomos a um determinado lugar que o guia lá falou olha cuidado se vocês tem gente que já morreu aqui porque embaixo tem rochas submersas e as águas cobriram as rochas e a pessoa pulou aqui bateu a cabeça na rocha né estourou a cabeça e acabou morrendo então tome cuidado então as rochas submersas é um perigo para os navios porque quem não conhece né vai com o navio e essas rochas podem pegar como elas estão escondidas podem pegar no casco do navio rasgar o navio romper o navio e todo mundo morrer afogado ou a embarcação afundar então esses infiltrados eles são como rochas submersas ninguém está vendo ninguém vê porque eles trabalham sorrateiramente eles trabalham tá e vai disseminando eles são prudentes como a serpente tá eles armam a lapuca para depois dar o bote para depois morder então são rochas submersas tá aí ele continua versículo 12 nas festas de fraternidade que vocês fazem banqueteando-se com vocês sem qualquer receio ou recato tá o que são as festas de fraternidade naquela época quando os cristãos se reuniam e aos domingos eles celebravam a ceia do senhor antes da ceia existia ali a festa ágape a festa do amor aonde o pessoal trazia comida de casa e antes de celebrar a ceia eles faziam uma refeição a refeição do amor esses homens esses falsos profetas esses hereges esses falsos mestres eles estavam lá na festa nessa festa do amor né e ali o Judas fala que eles começam a banquetear com os irmãos da igreja sem qualquer receio ou recato por quê? eles começavam a fazer coisas né a praticar ali atos de licenciosidade atos imorais tá imoralidades sexuais no meio da festa porque normalmente você pega lá a carta aos corintios capítulo 11 nessa festa ágape né que acontecia os irmãos tinha gente ali que ficava bêbado gente bêbado e uma pessoa que fica bêbada ela fica descontrolada tá perde a coordenação motora tá começa a falar besteira era o que eles faziam então no banquete das festas do amor a festa ágape aonde a igreja se reunia para a comunhão tá eles estavam lá e eles sem qualquer receio sem qualquer recato começavam a praticar atos imorais imoralidades sexuais licenciosidades eram nascivos eram prostitutos tá eram prostitutos eram nessas festas que eles se revelavam eram nessas festas que eles mostravam quem eles eram eram nessas festas que eles tiravam a máscara e mostravam que eram lobos vorazes louco para devorar o rebanho para dissipar o rebanho o rebanho é que nem você colocar uma raposa num galinheiro o que vai acontecer ele vai comer ali todas as galinhas vai acabar com as galinhas vai acabar com o galinheiro é assim você colocar um lobo lá para as ovelhas ou com os cordeiros ele vai matar todo mundo vai comer todo mundo ali vai devorar as ovelhas vai triturar as ovelhas e os cordeiros eram esses homens então nessas festas eles se revelavam aí ele continua falando versículo 12 ainda são pastores que apacentam a si mesmos você conhece pessoas assim que não aceitam a liderança de ninguém não ninguém me manda eu não obedeço homem nenhum né minha minha oração é diretamente com Deus tá são pessoas que são mestres pastores de si mesmos eram esses homens e lembrando que eles não estão fora queridos eles estão dentro tá são pessoas que não aceitam o conselho de ninguém são pessoas que não ouvem ninguém são pessoas que são normalmente pessoas assim que são pastores de si mesmos que apacentam a si mesmos são arrogantes são soberbos são presunçosos são pessoas que não tem nenhum pudor não tem nenhum recato tá são pessoas que pregam né ou mostram que são super espirituais tá são mais espirituais que os outros isso gera soberbo espiritual não eu oro mais eu vou ao monte eu desço o monte eu não respeito a autoridade humana eu só falo com Deus tome cuidado aí está sinais aí está um sinais dos falsos profetas porque Deus escolheu homens para liderar homens Deus escolheu homens capacitados homens de Deus para liderar sua igreja tá então nós estamos debaixo da tutela desses homens é claro que esses homens tem que pregar a palavra porque se o meu pastor não segue a palavra se o meu pastor não prega a palavra eu não obedeço ele eu só obedeço o meu pastor porque ele prega a palavra ele é um homem de Deus simples humilde e vive aquele que prega vive aquilo que prega fazendo isso eu não tenho nenhuma dificuldade em me submeter porque Deus escolheu homens para liderar homens mas os falsos mestres eles são pastores de si mesmos eles apacentam a si mesmos eles são mestres de si mesmos aí Judas continua são nuvens sem águas impelidas pelos ventos deixa eu te perguntar para que serve uma nuvem sem água? às vezes você vê um céu se formar aquela nuvem grande bonita e você fala lá vem chuva aí o vento bate leva embora e não choveu só tem uma aparência mas não tem água não matam a sede de ninguém não matam a sede de ninguém são nuvens sem águas e quando o vento bate são impelidos aqui no texto pelo vento então olha só esses homens são rox submersas são pessoas que não tem nenhum receio são imorais são prostitutos são pastores que apacentam assim mesmo tá são pessoas que não matam a sede de ninguém porque são nuvens sem águas tá ele continua são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos são pessoas que só tem folhas mas não tem frutos cadê os frutos? cadê os frutos? não tem tá às vezes você chega está com fome numa árvore bonita tá e procura fruto não tem só tem beleza mas não matam a fome de ninguém são essas pessoas tá são árvores sem frutos que não alimentam a fome de ninguém tá o que você tem folhas ou frutos? o que vai alimentar uma comunidade uma igreja são as folhas ou os frutos? é os frutos porque tem gente que não dá nada tem gente que não dá nada tem gente que é ruim tem gente que é ruim tá são árvores sem frutos continuam sem frutos aí o texto fala continua além de ser árvores sem frutos que em plena estação dos frutos continuam sem dar frutos duplamente mortas e arrancadas pela raiz são derrubadas porque pra que serve uma árvore que não alimenta ninguém? pra que serve uma árvore que não frutifica? e lembrando aqui lembrando aqui que se você ler o capítulo 15 de João Jesus fala que ele é a videira e nós somos a varas toda vara que estiver nele e não frutificar o que acontece ele corta corta e lança no fogo pra ser queimado porque nós temos que frutificar vê lá Galatas capítulo 5 famoso texto sobre as obras da carne é o fruto do espírito que é amor gozo paz mansidão domínio próprio temperança são nove frutos não são frutos é fruto tá é como a laranja tá que tem nove gomos nove gomos então nós temos que frutificar porque se não frutificar nós seremos como esses falsos profetas aqui ó esses falsos mestres que não alimentam ninguém porque não tem frutos e o que vai acontecer acontece que são arrancadas pela raiz tá porque são mortas são árvores mortas que não alimentam ninguém que não sustentam ninguém tá são árvores infrutíferas tá estéreis estéreis que não dão nada então veja aqui tá o que ele fala no versículo 12 e ele continua versículo 13 tá são ondas são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras você foi na praia você vê isso tá quando a onda vem ela juntamente com a onda vai todo tipo de sujeira tá aí você vê aquela onda gigante bonita tá quando a onda ela chega na areia tá traz ou limpa os mares né tirando ali as suas sujeiras são esses homens eles são como ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras tá que vomitam as suas próprias sujeiras e ele continua no versículo 13 são estrelas sem rumo para as quais estão ou está reservadas a mais profunda escuridão são estrelas sem rumo tá estrelas que não tem brilho estrelas que não sabem para onde vai são esses homens aí Judas fala e essas estrelas sem rumo esses homens eles estão reservados a mais profunda escuridão para sempre olha só que palavras duras queridos veja só as características desses homens rochas submersas versículo 12 aqui ó tá são homens que nas festas de fraternidade eles banqueteandam-se tá sem qualquer receio são prostitutos são imorais são pastores que apacentam a si mesmo são nuvens sem águas são árvores que em plena estação dos frutos continua sem frutos por isso mesmo por isso mesmo por serem frutíferos estéreis serão arrancados pela raiz são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras são estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre então veja aqui a hipocrisia deliberada deles veja aqui os exemplos e as características desses homens cruéis maus que são inconvertíveis e o versículo 16 diz assim tá esses tais são murmuradores e a palavra murmurar é sussurrar é falar baixinho é falar no ouvido tá eu não concordo com isso olha você viu o que fulano falou você viu o que fulano disse ele não tem coragem de chegar na pessoa e falar mas ele fica disseminando murmurando eu não concordo olha isso olha aquilo e todo murmurador é mentiroso todo murmurador é falso todo murmurador é pilantra todo murmurador é safado porque ele não tem coragem de chegar na pessoa e falar tá fala baixinho tá no ouvido no pé do ouvido disseminando ódio disseminando intriga disseminando inveja entre os irmãos divide a igreja tá são murmuradores pessoas descontentes como é pessoa descontente que nunca tá feliz com nada é xingando é reclamando fala mal do pastor fala mal da igreja fala mal dos filhos fala mal da mulher fala mal do serviço fala mal do patrão fala mal do empregado são pessoas que você nunca vê contente com nada nada lhe agrada são lenha verde não tem pregador bom pra lenha verde não tem pastor bom pra lenha verde não tem casamento bom pra lenha verde não tem serviço bom pra lenha verde a pessoa nunca está contente com nada então além de ser murmuradores eles são pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões ou as suas inclinações carnais tá por quê? não é convertido uma pessoa que é convertida ela não anda segundo as suas paixões ela anda segundo o espírito porque o espírito controla inclusive aquela expressão que Paulo usa em Efésios 5.18 é encheiros do espírito é uma pessoa que tem a vida controlada pelo espírito ser cheio do espírito santo não é pular não é sapatear não é rodopiar não é falar em línguas não é babar não é cair no chão não nada disso isso aí é derramamento do espírito insano não derramamento do espírito santo porque quando o espírito santo vem ele capacita para você tratar bem o seu próximo que espírito santo é esse gente? que a pessoa fala em línguas e difama o seu irmão que a pessoa cair no chão baba rodopia sapateia pula mas como ele não paga vive uma vida imoral uma vida mentirosa uma vida enganosa não dá fruto para nada que espírito é esse? isso aí é outro espírito não de Deus tá? porque uma pessoa que é cheia do espírito santo ela tem a vida controlada pelo espírito santo mas pessoas como essas aqui que Jesus está falando que somos que somos moradores pessoas descontentes que nada nada a faz ser feliz que andam segundo as suas paixões são pessoas que nunca tiveram encontro pessoal com Deus são pessoas inconvertíveis e ele continua a sua boca vive falando grandes arrogâncias adulam os outros por motivos interesseiros olha só essas pessoas são arrogantes pescoços duros soberbos de dura serviço não se clina por nada eles adulam os outros por motivos interesseiros você sabe qual é a fidelidade de um interesseiro? é isso aqui ele só está com você ele só está ali do seu lado te adulando te bajulando porque ele quer alguma coisa se você não der aquilo que ele quer acabou vai falar mal de você vai te difamar vai te caluniar vai acabar com a sua reputação vai assassinar a sua reputação porque não é amigo é interesseiro é bajulador existe uma frase que eu ouvi no instagram que eu li na verdade interessante fala assim que o bajulador é que nem carvão apagado ele te suja e aceso ele te queima são pessoas interesseiras é que nem carvão apagado ele te suja aceso ele te queima não tem jeito pessoas interesseiras não são pessoas confiáveis pessoas interesseiras são pessoas que só está com você do seu lado por interesse de algo ou de alguma coisa ou daquilo que você pode fazer por elas se você não fazer aquilo que elas querem elas vão te difamar elas vão querer te derrubar elas vão puxar o seu tapete elas vão te dar uma rasteira então veja aqui os versículos 12 13 e 16 as características dos falsos profetas tá veja o tanto de coisa que Judas fala aqui que Judas fala aqui tá esses homens são hipócritas esses homens são cruéis esses homens são inconvertíveis e estão no nosso meio tá e quantas pessoas nós conhecemos que são arrogantes que são interesseiras tá que andam descontentes com tudo e com todos são murmuradores são rochas submersas tá são pastores que apacentam a si mesmo são nuvens sem água são árvores que não dão frutos tá são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras são estrelas sem rumo olha só olha as características dessas pessoas porque pelo fruto você conhece a árvore tá pela pelo o dia a dia das pessoas você vai perceber os santos e os profanos os sujos e os limpos os lopos e os cordeiros as ovelhas e os bodes os sujos tá e aqueles que de fato são limpos são salvos que foram limpados ou foram limpos por outra pela através da palavra de Deus ou pela palavra de Deus então os versículos 12, 13 e 16 você tem as características desses homens tá e os versículos 14 e 15 a gente vai ler agora nós veremos aqui tá a punição deles a pena deles olha os versículos 14 diz assim foi a respeito deles deles quem? os falsos profetas que profetizou também o Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que o senhor vem com milhares de seus santos aqui muita gente usa esse texto fora de contexto falando que os santos aqui é a igreja não os santos aqui são os anjos tá porque outras traduções eu estou usando a N a a traz a expressão miríades miríades né eis que vem o senhor com milhares ou com as suas miríades que são os anjos então Enoque o sétimo depois de Adão ele já vinha profetizado acerca desses falsos profetas desses falsos mestres falando da sua destruição então foi a respeito deles que ele também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que o senhor vem com milhares de seus santos e santos os anjos e o versículo 15 ele continua ele vem pra que? para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele olha só então eles recebem aqui a pena que lhe é devida eles estão destinados para o fogo eterno eles estão destinados para o juiz eterno assim como os anjos lá no versículo 6 que por causa da sua rebeldia por causa da sua rebelião eles abandonaram tá o seu próprio lugar a sua própria habitação e Deus encerrou eles sob trevas em algemas eternas para o juízo naquele grande dia assim também esses falsos profetas assim também esses falsos mestres eles receberão a devida punição eles receberão tá aquilo que lhe é devido porque Enoque o sétimo depois de Adão já havia proferido já havia profetizado que o Senhor viria para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele contra o Senhor então essas pessoas estão no nosso meio tá mas já há um juízo de Deus Deus já bateu o martelo contra esses arrogantes contra esses soberbos contra esses homens maus cruéis perversos que pervertem que distorcem que manipulam a palavra de Deus a seu meu prazer mas eles receberão o justo juízo de Deus serão lançados e serão condenados no lago de fogo para todo o sempre a separação eterna de Deus porque o que é o inferno o inferno é a separação eterna de Deus inferno é o lugar aonde Deus não vai exercer misericórdia aonde Deus não vai exercer graça porque as pessoas rejeitaram o seu poder rejeitaram a sua graça rejeitaram o seu amor e rejeitaram a sua misericórdia por isso que irão sofrer eternamente então aqui nos versículos 14 e 15 nós temos a pena que eles receberão o juiz eterno e os versículos 12 13 e 16 nós temos as características desses falsos mestres as características desses falsos profetas homens que são inconvertíveis homens que são cruéis homens que estão no nosso meio e nós devemos ter cuidado e combater e aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica e se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica deixa aqui o seu like se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações deixa aqui os seus comentários se vocês gostaram se vocês não gostaram tá certo graças e paz a todos muito obrigado mais uma vez até as próximas exposições as notificações Obrigado.